Fala pessoal, todos os demonstrantes aqui Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar aqui um tema bastante polêmico no mundo do Jiu Jitsu Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o meu vídeo Deixa o like pessoal, deixa lá embaixo, olha essa mãozinha Só que clicar aí ajuda muito aqui no canal E também, todas as redes sociais estão aqui na descrição, Instagram e Facebook Então, vamos pro vídeo Pessoal, nesse vídeo de hoje, vou falar um tema que é bastante polêmico Se Jiu Jitsu virou comércio ou não Pessoal, a meu ver, o Jiu Jitsu em si não virou comércio Lógico, tem muitos charlatões que tipo, cobram preços absurdos por faixa, por graduação de faixa Entendeu? Mas tipo, tem outros que querem ver realmente o esporte crescer E precisam de renda Mas tipo, a meu ver, o professor, o faixa preto mestre Ele já tem tipo, não precisa botar preços ou exorbitantes nas faixas Porque ele já tem tipo, um lucro todo mês, que é a mensalidade dos alunos Pode arrumar parcerias pra academia, patrocínios Ou então botar tipo, suplemento pra vender na academia, roupa dele, kimono Tem outras fontes de renda sem ser, sem sugar só a graduação do aluno Porque tipo, eu acho muito errado, pessoal O mestre, o professor, cobrar graduação Tipo, pô, o pessoal cobra 500, 300 reais por graduação Pô, tem pessoas que já se dobram pra pagar a mensalidade E quem dirá pagar 300 reais uma faixa? E muitas vezes vai ficar na faixa Não vai se graduar por quê? Não tem um dinheiro Às vezes tem um nível técnico Já tá com um Jiu Jitsu bom pra pegar a faixa seguinte Mas o professor, como só vê a parte do dinheiro Não vê a parte do merecimento do aluno Não dá a faixa a ele Então eu acho isso muito errado Isso acaba impedindo a evolução do aluno Eu realmente já passei por isso Muito tempo atrás, pô, fiquei muito tempo na minha faixa azul Passei 5 anos na minha faixa azul Então pessoal, tipo, a meu ver, o faixa preto, o professor Ele já tem, tipo, a graduação em si Tem que ser uma coisa por mérito, não pra pagar Entendeu? No máximo, tipo E faixa, né, então Porque às vezes pega uma faixa emprestada de um aluno Gradua, depois devolve a faixa pra ele E diz pra quem foi graduado Comprar a sua faixa Não cobra nada dele, entendeu? Porque realmente tem faixas pretas Que às vezes até dá a faixa Entendeu? Comprar as faixas Vamos supor O cara tem 3 faixas marrom Vamos pegar a faixa marrom Ele compra as 3 faixas marrom E graduou o cara Mas, igual eu falei antes Pode fazer do jeito Pegar uma faixa emprestada de alguém Faixa marrom Gradou o cara E depois ele compra a sua faixa Entendeu, pessoal? Não precisa Pô, cobrar 300 contos 400 reais, 500 reais Pra uma faixa E até tem professores Que cobram por grau Diga aí, pessoal Tipo, 4 graus Vamos supor 100 reais por cada grau Entendeu? Aí é foda, pô Aí é muito complicado O cara viver assim Porque tem muitas pessoas Traumatizadas por isso No jiu-jitsu Porque tem medo de, tipo Treinar e, pô Tá merecendo Mas não tem o dinheiro Pra pagar E às vezes acaba parando De treinar jiu-jitsu Não tem o dinheiro Pra graduação Então, o que é que Não quer treinar mais? Como é que eu vou evoluir no jiu-jitsu? Lógico, graduação também Não é o mais importante Mas, pô Todo mundo quer Quer se graduar, né? Porque é fruto do merecimento Que realmente treina Então, pessoal Esse eu tive um desabafo Entendeu pra vocês Meu posicionamento Realmente, eu acho Que o jiu-jitsu Não virou comércio Tem muitas pessoas boas Que realmente Querem desenvolver o jiu-jitsu E precisam de uma renda Mas, igual eu disse Pô Já tem mensalidade Pode formar parcerias Na academia Não precisa sugar tudo Porque muitas pessoas Querem só Enricar com graduação, pô Que é uma pessoa Pô, ele tem 20 alunos Se ele cobrar 500 reais por graduação A cada aluno Pô Vai ficar com muito dinheiro Então, ele vê só isso Tem tanto, tipo Mensalidade Tem que ser o preço justo também Se sua academia For muito boa Tem tudo Banheiro Vestiário Tatame limpo Tatame bom Você pode cobrar Um preci um a mais Entendeu? Agora, pô Já vi gente Queira cobrar 70 reais Pra treinar no fundo de garagem Num tapete Aí é complicado, né? Tipo, se você quer Quer retorno Você tem que dar o trabalho também Entendeu? A pessoa Tem que dar o lazer Pra ter o retorno Pra poder cobrar o retorno, né? Então, pessoal Esse foi o meu personamento Do vídeo Deixa aí também embaixo Se você acha que jiu-jitsu Virou comércio ou não Eu acho que não virou Mas ao mesmo tempo Você tem que ficar atento Que tem muito charlatão aí Entendeu? Só pegar dinheiro seu Certo? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Também me segue Nas redes sociais aqui embaixo Instagram, Facebook E também deixa o like É muito importante Deixa o like, pessoal Fortalece muito o canal Então, é isso aí Tamo junto O sininho